Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, África do Gente que Nunca Viu, canal mais africano do YouTube e de toda a internet. Eu sou Ismael e eu te levo a conhecer detalhadamente o que vem acontecendo no continente berço da humanidade. Se você caiu aqui de paraquedas e é a primeira vez que você assiste o vídeo do nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu tenho o botão vermelho aqui embaixo, inscreva-se, se inscreve que ajuda demais no crescimento e também na divulgação do nosso canal. Muita gente assiste o nosso canal, mas não é inscrito. Por gentileza, se inscreve que ajuda demais para a gente chegar aos 90 mil inscritos aqui no nosso canal do YouTube e a gente vem fazendo conteúdos todos os dias, dois vídeos por dia. são muito trabalho, então vem aí, se inscreve que ajuda demais, pois o YouTube me notificou que mais de 70% das pessoas não são inscritos, pessoas que assistem não são inscritos. Então, por gentileza, se inscreve que ajuda muito, ajuda demais mesmo. E, recentemente, eu lancei um e-book, né, África para Sala de Aulas, onde você acompanha e também estuda sobre o continente africano. Você vai estudar sobre geografia, história, muitas das coisas que eu mostrei aqui nesse e-book você não aprendeu em sala de aulas. Você sabe por que o continente africano se chama África? Por que é dessa razão? Então, eu conto isso no nosso e-book. Então, link na descrição desse vídeo e você pode estudar muito mais sobre o continente africano. Não importa se você é professor, se você não é estudante, se você é estudante, não importa. Eu tratei aqui numa linguagem bem simples, bem didática, para você estudar e aprender com seus familiares, com seus amigos aí, mais sobre o continente africano. Tá? Então, pessoal, bora para o nosso vídeo. O nosso vídeo de hoje fala que a França, a França, é, a França está desesperada com relação ao que vem acontecendo no, no que vem acontecendo no Senegal, né? A França está totalmente desesperada, né? Então, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. A situação é o seguinte, a França, ela se encontra numa situação cada vez mais caótica, cada vez mais desesperada por uma questão mesmo de... que ela vem perdendo vários, vários dos seus aliados, né? A França vem perdendo vários dos seus aliados no continente africano, ok? Então, esses aliados, o que são esses aliados? Principalmente são países da África Ocidental, países como Nigéria, como Gana, como Costa do Marfim, né? Como Senegal, são países que têm uma grande relação com a França, tá? Então, esses países têm uma grande relação com a França. E com isso, o que que acontece? A França, cada vez mais, vai estar perdendo espaço em relação a outros países, tá? Países como, por exemplo, como Burkina Faso já perdeu essa aliança, como o Níger já perdeu essa aliança, como o próprio Mali também, a França, já perdeu essa aliança. Então, a França vem perdendo aliança com esses todos os países, tá? E o que que acontece? Né? Eu tô tentando trazer aqui essa informação aqui. O que que acontece? Né? É que a França pode perder novamente uma relação com o Senegal, tá? Então, a nossa matéria traz aqui. Senegal, Macron chama FAYE, Dioma EFAYE, parceria forçada ou estrangulamento neocolonial, né? Então, recentemente, nós sabemos que teve eleição no Senegal e o presidente Emmanuel Macron ligou, depois da vitória do Dioma EFAYE, Emmanuel Macron ligou para o presidente atual, para o novo presidente senegalês, né? O presidente francês Emmanuel Macron foi rápido em parabenizar o novo presidente do Senegal, Bacirot Dioma EFAYE, e ofereceu-lhe uma parceria fortalecida. Mas, por trás dessa parceria aparente cordialidade, há um desejo de manter a influência francesa no Senegal, mesmo que isso signifique frear as ambições do novo chefe do Estado. Então, a França está desesperada com relação a isso, né? E na sexta-feira ele ligou, né? Emmanuel Macron ligou para Dioma EFAYE, para felicitar pela vitória e propor continuar e intensificar a parceria entre Senegal e França. Essa ânsia pode ser interpretada como um desejo de manter o Senegal na esfera de influência francesa. A França é o principal parceiro econômico do Senegal, com investimentos significativos nos setores chaves, como energia, infraestrutura e agricultura. Mas, essa parceria é frequentemente criticada pelos senegaleses, que a veem como uma forma de neocolonialismo. Então, os senegaleses vêm criticando cada vez mais essa parceria. Inclusive, Senegal tem... As tropas francesas estão no Senegal também, tá? Apesar que é de menor número, mas tem forças francesas no Senegal. E, inclusive, Senegal, historicamente, já sofreu muito com a França. Inclusive, historicamente, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a França usou muito mão de obra senegalesa nos seus exércitos, né? Para combater. Na sua linha de frente, as maiores mãos de obra eram senegalesas. Então, a França tem uma grande influência sobre Senegal com relação a isso também, tá? Então, para além desses setores chaves, como energia, agricultura e infraestrutura, maior parte dessas empresas, quase 100% dessas empresas são francesas. Essas empresas que se mantiveram depois do período colonial, né? Depois do período colonial aí, que depois que a França... Depois que Senegal conquistou a sua independência, a França ainda continuou com essas empresas no país, tá? A França ainda continuou com essas empresas no país. O Fayet foi eleito com uma plataforma de ruptura com o sistema existente. Ou seja, ele foi eleito, mesmo o atual presidente, o novo presidente, foi eleito para derrubar esse sistema existente, né? Porque os senegaleses estão cansados e por isso que a gente vê quando o Fayet foi eleito, a população vibrou muito, vibrou muito, porque era a oposição e eles queriam tanto isso. Os senegaleses queriam muito isso, né? Ele promete combater a corrupção, reduzir a desigualdade, reativar a economia, a economia senegalesa está parada, inflação, né? A desigualdade é muito grande, né? Entre os ricos e os pobres. Por isso, senegaleses também são a maior população dos emigrantes, né? Que morrem, por exemplo, nos oceanos, né? E isso é muito frequente por causa da crise que Senegal vive, por causa da crise que Senegal enfrenta. Muitos senegaleses fogem do seu país por causa desse mal que é a desigualdade e também a corrupção. O governo senegalês é muito corrupto, né? Resta saber se ele terá liberdade para implementar suas reformas diante da pressão da França e de outras potências ocidentais. Nós sabemos também que Dilmaier Fayet, ele, juntamente com Osmani Soko, eles declararam que tem esse desejo de sair da CDAO. CDAO que é a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Eles querem sair da CDAO porque eles entendem que a CDAO sofre uma grande pressão das forças ocidentais, né? Sofre uma grande pressão dessas forças ocidentais para manter o neocolonialismo. Lembrando também que a CDAO é uma comunidade composta por presidentes que já estão há muito tempo no poder, né? Então, a maior parte deles são presidentes que são praticamente ditadores, que estão a maior parte no poder e têm um grande desejo com a França, né? E com as potências ocidentais. Então, Dilmaier Fayet, juntamente com Osmani Soko, eles querem terminar com essa grande influência francesa no território e também poder se aliar aos outros países, como Burkina Faso, como Níger e também como o próprio Mali, tá? O novo presidente senegalês terá de estar vigilante contra as sirenes do antigo sistema, se quiser mesmo criar um novo Senegal. Terá de se libertar da tutela francesa e afirmar-se como um líder independente, né? O líder independente, assim como os países, como, por exemplo, os líderes, como os líderes General Tiani, do Níger, Assimi Goita, do Mali, e também Ibrahim Traoré, do Burkina Faso. Então, eles são líderes independentes e que querem continuar com essa independência. E também esperamos que Dilmaier Fayet também seja um líder realmente independente e que possa trazer uma liberdade ao povo senegalês, que seja um povo, uma governação sem corrupção, reativar a economia e também baixar a desigualdade que tanto assola a sociedade senegalesa. Então, eu quero saber de você, aqui, seguidor, qual a sua opinião com relação a esse, a esse distanciamento com relação à França, do Senegal e à França. Por isso, a França está totalmente desesperada, né? Porque Dilmaier Fayet quer se afastar deste neocolonialismo. Então, deixa aqui nos comentários, sem esquecer de você deixar o teu like e também se inscrever aqui no canal, que é muito, mas muito importante para a gente continuar a fazer esse trabalho aí. Deixa o teu like aí, rumo aos 90 mil seguidores, 90 mil inscritos, na verdade. Então, você pode mandar também o teu Pix aí, em qualquer valor, que é muito importante. E também você pode ser patrocinador do canal. Estava vendo aqui esses nomes passando aqui embaixo. Todos eles são patrocinadores do canal. Então, você também pode ser patrocinador do canal. É muito, mas muito barato. E você vai ter conteúdos de qualidade também, conteúdos aqui. Em todos os conteúdos, você vai ter o teu nome passando por aqui. Então, pessoal, meu, muito obrigado. O e-book na descrição deste vídeo. Mais uma vez, forte abraço. Até mais. Até o próximo...